Boa noite, Boa noite, Boa noite, meus cabelheiros. O que mais a que se puxar, metem-pão é nego, me te jurar do cabo, me tem pensamento na um profundo peper, me saco um expliquento, me que pra se boçar, tem que botar o oriquí por virar, saco, me que saco, qualquer maneira. Fometa de rosa, oh, oh, no, no, no. Fometa de rosa, oh, no, 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 no. Fometa de rosa, oh, oh, no, 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 no. Fometa de rosa, oh, 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 oh. Fometa de rosa, oh, 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 no, no, no. Fometa de rosa, oh, 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 Mais profunda e até tempo a образом Oh, 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 oh E espero que o mundo não briga até comigo para resolver E essa-a mais ancrada em mim Oh, 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 oh Comédia te consulting Oh, 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 oh Oh, 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 oh Comédia te consulting Oh, 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 oh Não 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 sei o que é do que outro Posso não dizer nada na demônica e colou Lovo separa-nos nunca mais Por todo de meu coração Por sempre Departir a minha cuia e tudo de mim sabe Love Amém